O Boletim Epidemiológico do Governo mostra que no período entre julho de 2017 e o dia 14 deste mês, 470 casos foram notificados em todo o Brasil. Destes, 35 foram confirmados e 20 pessoas morreram. A região sudeste foi a que registrou o maior número de notificações. Em São Paulo foram 223, Minas Gerais registrou 64 e no Rio de Janeiro, 8 notificações. E para combater o aumento de incidência da doença registrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o governo adotou medidas estratégicas, como a intensificação de vacinação e o fracionamento de doses. Segundo o Ministério da Saúde, as estratégias estão de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nesta semana publicou nota em que orienta viajantes internacionais quanto aos cuidados com a febre amarela, principalmente nas regiões com o maior número de casos. O ministro da Saúde interino, Antônio Nadi, disse que apenas este mês já foram repassadas 8,8 milhões de doses da vacina aos estados de todo o país e garantiu que o Brasil tem estoque suficiente de vacinas para imunizar toda a população. Temos um estoque estratégico suficiente de vacinas já produzidas para garantir a vacinação se houver necessidade de toda a população brasileira adotando o fracionamento das doses e também porque este número de produção garantirá, além desses estados onde o fracionamento já está sendo adotado, o abastecimento de todos os demais estados onde a vacina da febre amarela já está na rotina. O Ministério da Saúde também anunciou que o estado de São Paulo vai ampliar e antecipar a campanha de vacinação contra a febre amarela para o dia 29 de janeiro com doses fracionadas. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro e pretende imunizar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. A antecipação da campanha de vacinação para o dia 29 até o dia 17 de fevereiro pelo estado de São Paulo foi sugerida e proposta pelo estado, acatada pelo ministério e se os dois estados também propuserem este início, o Ministério da Saúde terá a obrigatoriedade de dar suporte de fornecimento de vacina e seringas em quantidade suficiente para atender e garantir este período vacinal. De acordo com o governo, estudos realizados pela Fiocruz garantem que as doses fracionadas protegem a pessoa por oito anos. Já a dose padrão tem eficácia por toda a vida.